Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio, e eu sou o Marcelo, estamos de volta com It Takes Two no canal episódio passado, foi o episódio das vispas, foi o episódio da perseguição muito louca, e agora a gente tá no barco, tentando sair dessa e assim, ai amor, eu vou ter que controlar essa maldição, se vocês já poderem deixar um like nesse vídeo vai ajudar a gente bastante, vai ajudar na avaliação também, o que eu faço? Ai o barco tem vida, olha, não pode bater, não pode bater, ai senhor, frente, frente, sempre a frente, sempre a frente, nossa eu vou tentar Marcelo, mas assim, ai tem uma vespa, então você tem que estourar nas coisas enquanto eu controlo o barco, sacou? Como? A gente vai, ah, as vespas, eu expludo, eu consigo acertar as vespas, isso, enquanto eu controlo o barco aqui, sacou, ah a gente leva dano, ah a gente leva dano nas vespas, eu acho que tem que ficar desvando as vespas, nossa amor, perdão, a gente vai morrer muito cara, tudo bem, nossa senhora, eu vou te culpar eternamente por isso, ou eu achei, a água desse jogo meio estranha, se achou, tá bem? É, repara na água, ela parece mais uma gosma do que água, não é água, não é seiva não, é água, dentro da árvore? Aham, eu pensei que era seiva da água, é água, é água, repara na animação da água balançando, do splash, então é estranho mesmo, não tá estranho, não é estranho, nossa véi, ferrou, meu deus, Eu tô tentando ir mais rápido, não, rápido não, a gente tá indo contra a correnteza, e tem muita, muita larva aqui, muito complicada aqui, minha filha, olha só, nossa, mas assim, essa árvore tá parecendo um esgoto, né deus, nossa, essa árvore tá pura demais, essa árvore tá, amor, você tem que explodir o negócio ali, ó, lá na, lá na frente, não tem? Não, aqui não, 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 a não tem que você joga agora, joga agora, cima lá, ah, mas mesmo assim, não é, ah, que a gente pula aqui, ó, tá, brudando, né, uai, será que é na madeira? Vai, vai, aqui, ó amor, ah, ótimo, não, nem precisa, deixa comigo, ah tá, é você, né, é eu, ah, boa, 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 bora, bora, Ah, eu to bem mais aliviado que se a gente bater, tipo na árvore e tal, não leva dano. Porque a way out, você lembra que a way out, que a mesma coisa de levar dano no barco? Era uma vez que corre. Mas a gente morreu no barco. Ali, 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 aqui, aqui, aqui. A gente leva dano sim, meu Deus, a gente leva dano sim. Claro que depende da pressão que a gente bate. Amor, foi, mas eu não vi, velho, onde era a saída. Todo otário, velho. Figa lá. Tô tentando. Vem, eu me recurso a acreditar que a gente tá dentro da árvore ainda. Eu me recurso. É, ou seja, a gente tá na raiz, embaixo, na terra. A árvore tá fazendo fotossíntese, entendeu? Aí fotossíntese, ela não suga a água e cospe. Suga, faz a... Então... Eu preciso jogar mel nessas peças, hein? Tá, tá. Pode ser. Ai, Jogo, pelo amor, nossa, mas é muita coisa pra eu fazer, meu sério, que eu não aguento. Aí, joga, vem, vem. Já pode jogar? Não. Uh! 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 Que porra é isso? Tô fazendo um tornado? Eu não entendi. O que é isso mesmo? A gente cria tornado. Eu vou tentar. Não, não garanto nada. Às vezes eu tô muito louca. Nossa, velho. Eu não consigo nem atirar no tornado. Nossa, tem muito tornado. Boa sorte. Vou tentar dar uma contornada, amor. Uma contornada no tornado? Uhum. Uma contornada no tornadado. Véi, que bizarro. Olha isso. A gente leva dano? Ah, leva. Com certeza. Uma contornada. Uuuuuh! Uuuuuh! Ai, meu Deus! Eu vou... Vai pro barco! Como? Analógico, amor. Analógico? Ah, não chega tempo. É. Quase. Tudo bem. Quando a gente for pra... É... Se a gente cair no tornado, lembra que você tem que controlar a May pro barco de novo. Aham. O que é? O que é? Eu estou... Não tô... Acreditando no que tá acontecendo. Tornado! 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 Tornado, amor! Ai, vai... Vai pra May, vai pro barco. Eu caí já. Não, amor. Você tá em cima ainda? Não, não, não. Não, eu tinha caído. Não, amor. Não. Aqui, ó. Uuuuh! Uuuuh! Ai, ó. Mesmo esqueminha. Vem mais aqui. Mais aqui. Aqui. Parou, parou, parou. Bora. Ai. Ai, escuro! Escuro! Ok, né? Muito doido. Ai, tá seguro. Muito doido. Nossa, achei muito mais divertido que a way out essa parte. Ah, demais. Morra. É que esse jogo é todo lindo. Ah! Aham. Menos água. Água, achei meio esquisito. Que que são? Ai, são... Água viva. Numa árvore. É a fotossíntese, amor. É o processo de fotossíntese das plantas. Entendi. O processo de fotossíntese é mediado por águas vivas. Entendeu? A planta, ela produz águas vivas plantíferas. Mas a planta não é um ser vivo. Mas a planta faz isso, véi? A planta faz. A planta faz água viva. Ah, a planta faz água viva. Um ser vivo produz água viva. Ah! Entendeu? Faz sentido, não faz? Faço. Já faço mesmo. Com a lógica desse jogo, eu faço todo sentido. Aqui, ó. Dei pra pular aqui. Ah, tá. Ui. Agora a senha... Ai, o chão. Não, que bonitinho. O que que é isso? A Rose passou aqui. Ela pintou com o de cera aqui. Só se... Ah! Ah! É. Entendeu, bonitinha? Agora ela... Uh! Ah! 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 A gente vai ter que dar água viva. Ai, que bonito. Que lindo. Eu acho a água viva tão mágico. Não é? Olha que bonitão. Mas que pena a gente encostar nela, a gente queima, né? Aqui. É... Em off agora. Água viva acende mesmo? Algumas tem luminescência. Sério? Sério. Mas como assim? Tem lâmpada dentro delas? Não. Eu sei que não, gente. É o mesmo processo do vagalume, eu acho. Mas como é que vagalume acende? Ela tem uns processos químicos que emitem luz. Sim. Mas não são todas águas vivas. Mas elas são tóxicas? Água viva normalmente sim, ela queima. Ela produz queimadoras. Muito doido, velho. Olha que bonitoso. Cogumé. Nossa, que viagem. Vários toads. Amor, a gente está no Mushroom Kingdom. Mushroom Kingdom. Cadê a princesa Pek? Ó, mas a Rose passou por aqui. Ela pintou os negócios tudo, olha lá. Como que ela passou aqui dentro? Ah, isso é coisa de criança. Não vem falar aquelas cloroquinesquilo que pintou isso aqui, né? Isso aqui é desenho de criança. Olha aqui em cima. É de criança. Que bonitinho. E ela usou... Aqui, ó. Uma pintura rupestre. Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. São pinturas rupestres. São pinturas esqueletes. Esqueletes. Que horror, velho. Olha a caveira do esquilo aqui. Cadê? Aqui, ó. Que horror. Ele é tão bonitinho, né? Tão bonitinho. Tão esquilinho. Fazendo T-Pose. Ele tá dançando balé. Ó. Aqui, ó. Eles estão contando uma história. É. É. Olha lá. Os esquilos, eles são bravos guerreiros que dançam em T-Pose. Entendi. Aí, certo dia, veio um carro com uma garra e assustou eles. Também conhecido como escavadeira. A casa começou a gritar e um monstro com um martelo. Acho que é o Mario, isso aqui. Aham. Ele começou a expulsar os esquilos que começaram a correr com flechas. Aham. E aí... Fizeram pontos coloridos nas paredes. É. Aí, os cisquinhos significam os pages deles. Aham. Aí, os monstrão, eles começaram a levitar um monstrinho pequenininho. Aham. Que as vespas começaram a adorar e os esquilinhos também, ó. Tá todo mundo feliz. Entendi. Estou muito feliz. Aí, agora, os esquilinhos descobriram o papel higiênico. Iiii. Aí, eles começaram a adorar o papel... Olha as tesouras. Aí, eles começaram a adorar o papel higiênico. O papel higiênico virou o novo deus deles. Olha lá. Aí, eles estão dançando em T-Bag ali, ó. Em T-Pose. Perdão, gente. Em T-Pose. Em homenagem ao papel higiênico. Isso. Aí, olha lá. O esquilo continuou a dançar em T-Pose, até que a casa começou a gritar. Aqui. E os esquilinhos começaram a roubar tudo da casa. Eles começaram a roubar fio de tomada, escova de dente, óculos. Meu Deus. Pente, garfo. Isso aqui que eu não faço a menor ideia do que vocês seguirem. É, aquela esponja de fiana privada que os rabbits gostam de fiana bunda. É aquela. Aqui. Os marcadores de texto neon que fizeram as pinturas. Eles estão brilhando as pontinhas, tá? Que bonita. Essa coisa, essa coisa tóxica. Não pode deixar Rose chegar perto, não. É século. É século. Cruzes. Olha que lindo. Uma, que viagem louca. Não é à toa que tem cogumelos, né? Nossa. Olha. Olha que bonito. Nossa, muito lindo. O glow. Olha. Eu tô voando. Planta, faz isso? Tá voando. Ai, 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 ai. Eu caí. Amei, faz isso? Amei, não faz isso. Você tem que sair voando de pontinha em pontinha azul, olha lá. Ai, cai aqui então. Você vai caindo de pontinho em pontinho. Cadê o pontinho em outro pontinho? Ali, ali, ali. Ai, ai, ai. Não vou conseguir. É difícil mesmo. Eu não vi o pontinho. Ai, aqui tem mais um... Uau, agora tem um rastro gigante. Ah, e também lembra sabe o que? Sky. Sky, aham. Muito, velho. Essa, essa parte aqui é sky todinha. É sky. Ai, que bonito. Nossa senhora. Sky, filhos da fuuuu. Uuuu. 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 Mas isso aqui é sky todinho? Que que é isso? Uuuu. Tem um lambarii de luz aqui. Caralho. Uuuu. May. Tá chegando. May, eu tô sendo levado por um lambarii. Por um lambarii de luz. Por um lambarii de luz. Cadê o peixe pra me levar também? Tá vindo lá. Lá o peixe de luz. May. É o peixe de luz. Eu preciso ser levado. É o peixe de luz. May. O que você chama isso? Uuuu. Eu chamo o viagem louca. Ah, parece que um... Peixe faz isso, velho. Tipo um bagre. E como isso nos ajuda agora? Ah, bem, bem. Bem, os peixes não são perigosos. O que é o peixe? Não, não, não. O peixe? Eu vou dar um bom vibe com esse carro. Ah, bem, bem. Esse peixe tá só vibes. Não, 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 não. É só nadando. É o que os peixes fazem. Não, não, não. Não tem água. Não tem água, mas tem plantinhas, Maricelo. A gente vai cair. Ah, eu gostei. A gente tem que ter cuidado pra não cair. Oh, bagre faz isso? Ah, bagre faz isso. Ah, aparentemente. Ah, agora fala, gente. Nossa, que doido. É que bonito. Meio, tá muito lindo. Tá muito bom. Vou atirar de alegria. Não tem como eu atirar. Eu queria atirar também. Olha que bonito. Então, eu vou ficar girando. Ah, nosso jogo tá muito lindo. Pelo amor de Deus. Cara, nossa, com os gráficos do PS5, isso aqui deve ficar uma maravilha. Sim. Nossa. Ui. Ele tá virando de barriguinha. Olha lá. Eu podia fazer caos aqui na barriga dele. Tchiqui 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 tchiqui. Ai, isso é muito Sky. A gente vai pular no outro peixe, com certeza, né? Ou não? Não. Talvez. Não, não tem não. Vem aí. Véia, essas plantinhas vermelhas. Salvador, a plantinha, de rir por toda a porta. Ai. 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 Ui. Boa, Boa, Boa! Isso é meu lugar! Cara. Que legal. Nossa fenomenal. Eu amei, amei, amei. Eu tô só o livrinho ali rodando. Uuuuuh! Ai, nossa. Você sabe, eu estou muito cansado de caçar. Estou muito feliz em sua forma. Obrigado, Mei. Eu estou em boa forma neste mundo. Entendi. Então você está dizendo que estou em boa forma no meu corpo real? Eu não disse isso. Mei, eu sou feita de clã. Você poderia fazer uma coisa assim no seu corpo real? Não. Exatamente. Então, aproveitem-se enquanto ela dura. Sim. 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 Ai ai. Olha um pandeirinho aqui, ó. Um pandeirinho? Velho desentupidor. Uiiiii... Então, a gente vai dar a volta, né? Aqui, ó. Galeria de tiro? Ah, pra cá? Ei, Cody! Por aqui! Oi. Aí, o que eu faço? Eu vim pra cá? Não, mas eu acho que você fica do outro lado, não? Do outro lado? Não. Hum... O que eu tenho que fazer, Mei? Ah, tá! É porque eu... Eu literalmente tenho que ficar do outro lado. É, do outro lado! É porque eu não tinha visto. Vamo lá! Não deixe que os alvos em movimento alcancem seu lado. Ai, peraí. O quê? É porque você tem que querer. Ah, tá. Mirar e carregar. Beleza. Vamo lá. Vamo lá, Marcello! Ai... A gente tem que atirar um no outro? Não, no down que vão aparecer. Aqui, ó. Ah, doido! Vá lá! Vamo lá! Fala! Lá! 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 Vamo lá! Vai pra meio! Vai pra meio! Vai pra meio! Também! Não! Não! Eu sou perdo de giro! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Ai! Tem um aqui! Nossa, meu Deus! Ai, ali! Nossa, Turu! Para! Vai, amor! Plata faz isso! Argila faz isso, véi! Para! Eu sou péssimo! Argila faz isso! Eu sou péssimo! Amor, eu... É a minha mira! A mira de estulhar cá é boa! Ali! Argila faz isso! Ai, Turu! Para! Porém! Ah, não! Odiente game! Para! Esse game perfeito! Eu amei! Alá! É o melhor game até agora! Para! É muito! É muito! Eu não vou jogar mais mini game do Pandeirinho! Eu amei! Ele foi muito... Nossa, esse jogo foi muito bom! Tchau! Não! Não quero! Tô indo embora! Mozinho! Não! 12 a 0! Não! Oi, Mei! Tudo bom? Você tá feliz, Mei? Tô feliz, não! Mei! A argila faz isso, velho? A argila não faz isso! Para! Odiei esse minigame! Eu vou até andar na escadinha! Então, a gente tem que ir pra onde agora? Agora eu tô perdido! Ah tá! Odiei! Odiei! Tô odiando mesmo! Mas é difícil mesmo! Esse jogo é horroroso! Esse jogo é bobo! Feio! Bobo! Feio! Lindo! Incrível! Isso parece um elevador ali! Nossa, a gente tá muito no... Melhor medo não! Tio Dão! Não é? Não é? Ah, é a partícula! Aqui, ó! Tá vendo a partícula? Mais ou menos! Ela aqui, ó! Tá aqui, ó! Tá vendo a partícula? Pode ir! Odiei! 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 Pós-fight, certeza! Ai, meu Deus! Odiei! 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 Tá, por enquanto a gente tem que ficar só desdiano, né? É, eu morrendo, cara! Ou, uma edificião, hein! Essa visão de cima me mata! Literalmente! Tem que ver onde ela tá indo no... Na linha da... Do tronco, sacou? Aham! Vê se faz isso, véi! Aparentemente, faz! Essas aí tão loucas... Ó! Meu Deus! Que isso? É muito terrível! Tô morrendo nada! Às vezes acho que um dashzinho faz bem! Não, um dash não dá pra fazer aqui, não! Não? Cê é louco? Ah, tá! Um pouquinho... Que o teste vou pular fora! Ah lá, viu? Quase foi! Não, eu tô testando, tô só testando! É, agora a gente tem que ir mirando essas porcaria! É, agora a gente tem que ir mirando essas porcaria! Ai, tem que jogar elas daqui pra explodir elas daqui na plataforma! Ai, ó! Ai! Tô tacando o mel em tudo, ó! Só as Nutella de cereja! Cadê, cadê, cadê? Ali, ó! Ai, ó! Ai, meu Deus! Quase! Quase! Calma! 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 Ai, eu não consigo pegar ela! Ela afundou! Ela afunda! Ela fica pesada quando tu joga a cereira nela! Ai, tem que jogar ela na plataforma pra não pegar! Ah, tá! Entendeu? Nossa! Ok! Ela cai fora da plataforma! Velho, eu tô... Nossa, velho! Eu tô achando tudo, tipo, muito doido! Muito legal! Muito doido! Eita! A gente chegou no Coliseu das Vespas! Prepara-se! Você terá uma viagem incrível! Rainha! Quer postar conta, amor! Claro! Ah... Eu não sei, mas... Eles parecem bem frio! Bem frio! Fio! 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 Isso aí! Isso aí não é Vespa, não! É um besouro pintado de Vespa! Ai! Bora! Joga a cera! O besouro é gigante! Não, joga aqui nesse trem, ó! Ah, tá! Oh! Hit kill, amor! Hit kill! Vem, 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 vem! Tá, se tu descobrir o que é pra fazer... Joga nesse... Nesse poeiro aí, ó! No poeiro? É! Tem que colocar fogo nesse... Ah, tá! Aham! É isso mesmo! Ai! Nossa! É isso mesmo! Ah! Aham! Eu vou ficar circulando então o mapa colocando, tá bom, amor? Eu vou atrair a Vespa! Meu... Deus do céu! Ai! Ricardo, né? Ficadíssimo! Vai na Vespa! Ela tá vindo na meia direção! Na Vespa! Ah! Tem que passar na hora que ela passar em cima! Meu Deus! Eu sou péssimo comigo! Vem cá, vem cá! Vamos lá, amor! A gente consegue! Você consegue! Pode tirar que pega nela! Pega não! Não? Tem que ser em cima! Ah, não pegou, viu? Aham! Ele está muito forte! Ai! Ah! Boa! 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 Vem cá, bebê! Vem cá, bebê Vespa! Baby Vespa! Tchururu Tchuru! Baby Vespa! Tchururu Tchuru! Baby Vespa! Tchururu Tchuru! Ai! Tchururu 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 T É! Eu nem gosto de ser prisioneiro, quer ver? Eu sou um mercenário. Eu encontro alguém que me pede para me ajudar. O que? Hã? Vormos? Slugs? Larvaes? Oh! Eu sou vegetariano! E frio! Eu pego no nectaro. É vegano! Ah, é um bisouro vegano! Ela tem todo o nectaro. Então, se você nos ajudar a levar ela, você pode ter o tanto nectaro que você quiser. Caceta! Eu posso? Sim! Ele pode ter tudo! Mano, a gente mó persuadindo o bisouro. Viu? Aquilo dentro da árvore lá era nectaro! Não é não, amor. É água. Nectar é o que tem na arma dele. Ah, tá. Bora. Ai, voar! Você vai controlar? Eu... Você controla e eu miro. Eu controlo... Caceta, mano! Ai! Ah! Você tem que explodir os negócios. Ai, você não conseguiu o pulo. É, você atira nas vespas, porque... Olha lá! Eu não posso fazer muita coisa, porque... É! Amor, se eu não matar elas, a gente vai morrer. Nossa! Eu não posso fazer muita coisa. Eu não posso desviar das vespas. Eu tava sem mira. Eu tava sem bala. Eu tava sem mira. Sem mira? Não. Tem bala. Pula... Arrasou. Arrasou. Ai! Não consegui pegar aquela última. Ai, os vermes! Caraca, mano! Esse aqui dá pra rola desviar. Se eu não conseguir matar. É, eu já tenho que desviar alguns. Aí foi. Mas... Eu tenho três bala, né? Até a mala pra recarregar. Não ta recarregando a velocidade que recarrega no jogo Mas você reparou que você consegue ver pela sua mira? Aham, então, ela recarrega rápido Só que não ta na velocidade que era, normal Não, mas ainda não! Acha eles! Uma boa, mano! Uma boa, mano! Ai, mais vermelho Tipo, não Achei que dava pra fazer um 360 assim no cano de voo Deberia poder, né? Antigravidade Vai, vai Ai! Amor, a gente vai muito morrer A gente vai morrer, a próxima a gente morre Mano, se tu não matar a gente vai morrer Morrer Ah lá! Ah não! A gente começou tudo do inicio? Não A gente morreu aqui mesmo Meu Deus do céu, velho Tipo, eu não posso fazer muita coisa, eu só fico tipo A gente morreu quase no final já No final, é Eu acredito! Eu acredito que eu posso voar Ele Iiiiiche! Acho que o Cold é pesado demais Vem aí Derruba o Cold Ai, ai Nossa, coitado Agora eu tô com muita dor desse visorinho Ele é fofo É, mas tá dando um pouquinho Ele é feio e nojento Mas ele é fofo Ele é o famoso, aquele visor lutador, né? É Vale, é óbvio que se não me engano Pilar na chama Vem aí Vem aí Ai ai A gente quase conseguiu passar de primeira É Ah não, tadinho, ele morreu Ele morreu Ele morreu A gente ia dar necta pra... NOO E são os esquilos São É, raio capeta, você é um botzão feio Olha lá É claro Liars 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 Mano, esse é um plano satânico dos esquilos Vai vendo, vai vendo Vai vendo Tá A gente tem que descobrir como que esse boss funciona Tem, tem mão Um rail aqui Amor Eu posso atirar mel nela por trás Aí você vem e explode ela por trás Entendi Ah lá, já tem mel ali pra você... E eu já coloquei Ai Eu já coloquei mel nas vespas também pra você explode elas Boa Ah, é isso Aham Aqui ó, mel no botzão feio Eu tô indo Isso Ah, enquanto você explode o botzão eu coloco mel nas vespas A gente vai fazendo isso Perfeito, perfeito Ai Olha só Aí, agora eu volto lá e explode os bots Isso Tem que jogar no bumbum dela O que bumbum? Tem um chezinho no bumbum Ah, que doido Vai lá Já tem lá Tem mel no bumbum também É lá Viu? É melhor ali no bumbum É melhor no bumbum, entendeu? Ela vai, ela vai Nossa Ela vai rodando agora, véi Ai 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 Meu Deus do céu Bespa faz isso, véi? Rapaz Bespa bote faz isso, véi? É, você faz Nossa, essa tá louca Nossa, olha Cadê as vespinhas? As vespinhas Elas tão perseguindo Morreu 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 já? Não Ah tá Ah tá Fogo Que isso? Meu Deus Vai, vai, vai Eu tô, eu tô mó aqui Mó de fogo Eu tô mó fácil do... Eu morri Meu Deus Tá mó fácil? Não, voltei, voltei Vá agora Agora tá empada Podemos Ai Vai, vai Eu botei, eu botei mel na bote, viu? Já tem mel na bote E nas vespinhas também Merda Nossa, mãe do céu É muito vespa Aham Essa bote safada Tem mel em tudo ali Ai Meu Deus Eu sou ruim de mira Nossa, amor Não, eu tô toda cagada aqui também, velho Joga na bote Joga na bote Tô na bote Ai, meu Deus Que isso? Eles fizeram uma... Uma picareta do Minecraft, velho Que isso? Caraca Ah, caiu a bunda Veeey Ai, meu Deus Fudeu É um avião de verpa Amor, o que está acontecendo? Ai Agora não tem como... Ah, não é controlar a câmera É, e nem atirar Agora é desviar mesmo Aham Não Véi, é tipo... É nisso! Morra! Ah, tá, né? Não entendi Caceta Meu Deus Não tem como a gente fazer nada, né? Só desviar mesmo Tá As botas estão apertadas pra tudo feito Agora é Agora rola Ai! Morre, praga Aqui, ó Já taquei no coração da bot Caiu Azou, perfeito Ó Que... Velho, o que? Minha física, tá louca? Nossa, amor, ferrou tudo Desviar de novo Ai, tesourinha Ai, tesourinha Tesourinha de peso Ah, não Que merda é essa, velho? É uma viagem muito louca Nossa Ai! Amor, isso é tudo culpa dos cogumelos e das águas-vivas que a gente viu mais cedo E do bagre de luz É É Véi, olha isso Nossa, é muita tesourinha, amor Mentirosas as tesouras Eu tô achando o máximo Eu tô amando também O que parou ligar a face? Jack, slag Ai, amor A tesourinha me pegou Tá achando o máximo ainda Eu tô É, pronto, voltei Ai Nossa, mãe do céu Morre, praga Tá pesado agora Morre, praga Morre, praga Morre Eu vou atirar onde? Nas vespas Acho que eu vou ter que voltar no... É Eu vou morrer, na verdade É, amor, agora a gente tem que voltar pro trilho, viu? Tem que atirar nas cofas delas Já tem mel lá Aí pra voltar que eu vou botando mel nessas vespas, safadas Beleza Arrasou Nossa Mas não matou ela ainda não Não matou Nossa Agora é só no trilho É Ali, ó Na corrente, amor Atira na corrente Eu tô tacando mel nas vespas também Pode Nossa, ela tá protegida por... Que horror, velho Ai Nossa Ela joga a gente pra fora do trilho Ai Cuidado Meu Deus, é verdade Nossa, eu não vi isso Tem mel na corrente? Ai Nossa Tem mel na corrente? Deixa eu ver Tem, tem Pode explodir a corrente Eu vou explodir a vespas também Pera Ai Nossa Eu vou tacar mel nas vespas Pera Pra ficar mais tranquilo pra gente Já tem mel na corrente Já tá explodindo tudo, ó Arrasou, arrasou, arrasou Meu Deus É muita abelha É muita abelha É muita abelha, velho Que agonia Tem mel na corrente Pode tacar Tá Quer dizer Se eu conseguir chegar Tem mel na abelha Eu não sei se tá na vespas ou na corrente Não, tá na abelha Agora eu preciso jogar nela de novo Tá na... Tá na corrente Tá na corrente Vou explodir a abelha Pera Aqui Aham Alê Agora explode lá Lá, 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 lá Não foi Só mais uma Perfeito, perfeito Perfeito Eu tô aqui lerdando, gente Desculpa Ai Joga essas vespas Aham Já tem mel na corrente Vai tu morrer agora Arrasou muito Ah Nossa, você arrasou muito Ah Meu Deus Lá, 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 lá A cloroquina Ah Tadinho Bumblebee Bumblebee Aquele doido Não, não, não Eu sou a vesp Queen Ela nos Não, não, não Eu te disse, veja É um robô É um estúpido Bumblebee Não Não Espere Tadinha Tadinha Olha É Néctaro Ela trouxe Néctaro Para nós Que isso? Que isso? Ei Ei Espere Por que? Ah Ah Se juntando a abelinha Né? Eita Agora é comigo? É Não Isso é cutscene Ah, tá Olha o fósforo Ninguém ficou conectado Meu Deus Tadinho Nem o Besouro, né? É, nem a abelha F pro Besouro Nem a abelha, Queen Queen Vespa Ih, foi literalmente uma Queen Bee, né? Literalmente Meu Deus Meu Deus Tadinha Tadinha Oh, meu Deus Tadinha Você tá bem? Eu não tenho nada a viver também Eu não sou mais umelhinho, Queen Qual é o ponto se você não pode ser especial? Mas você é especial Você é um dos colinadores nobles E tá em extinção também, tá daí? Sim, claro! Bias polinam criações que alimentam 90% da população humana Aham! Ele está certo! Sério? Então eu sou especial? Não! Você é um traitor! Você dois? Por que você não matou o traitor? Você não matou a nossa? Sim, eu sou especial! Sim, e todos os wasps estão vindo, eu quero dizer, não precisamos matá-la, não? Ah, então você está com a mesma equipe agora? Carrega-los todos! Que isso, bicho! Nossa, esse é PS, tipo, no passo simples! Meu bem, ó! Ih, Ih, ó, Ih, Ih, o meu PS4, Ih, ó, Ih, Ih! Tá chorando, parando! Boa sorte! Ei! O que está com você? Ei, nós só salvamos a sua assa furtada! A assa furtada? Que filha da mãe! E a abelha safada! Sacanagem! O que? Você, pilota? Ei, isso é um piloto! Não é um piloto de estacionamento! Com a cueca dele! Onde está o gás? Meu Deus! Muito louco! O exerta clorequina e vermicitina! Gente, ali atrás! Olha as fotos da família! Com a zela! Ok, né? Opa! Beleza, gente! Nossa Senhora! Aconteceu muita batalha nesse episódio! E agora a gente vai descobrir o que vai acontecer no próximo vídeo! Se vocês estão curtindo It Takes Two, não esquece de deixar o like muito importante para a gente, importante para a avaliação do vídeo também! Beijos para vocês e a gente se vê no próximo episódio! Eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto